Como meus queridos, eu já gostaria de apresentar pra vocês a Anticap, que é a loja do nosso querido parceiro Capitão Shoes, onde você vai ter diversos produtos pra você adquirir, inclusive, produtos inspirados em Grounded, né? Então você pode sair por aí na rua vestindo bonitinho, aí a sua camiseta com um burgo, sua camiseta aí com uma wolf spider, o que vocês acham, hein? Eu curti a ideia, vale muito a pena. Então, passa aí, vai estar o link aqui na descrição, passa lá na Anticap e dá uma olhadinha nos produtos, mas é isso, vamos lá pro vídeo. Salve, galera, hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês, tô na minha versão mais velha aqui, velho estiloso, tá? Eu sou um velho estiloso mesmo, eu sou um velho assim, ó, galã. Vocês não vendo, eu já posso ser contratado pela Globo pra fazer as novelas, mas é só pra trazer um vídeo diferente do canal, pra trazer aí um tutorialzinho, vamos dizer assim, começar uma série aqui no nosso canal mesmo, de 0 a 0.12. Vamos lá que a gente vai jogar. Vou mostrar mais ou menos os passos que eu gosto de fazer pra vocês, tá? Esse é o meu estilo de jogo, vocês provavelmente podem ter um estilo diferente de jogar, de fazer o save do 0 de vocês. Vou mostrar o meu estilo de fazer o save do 0, que é um save mais rápido, é meio que uma forma que eu faço pra rushar o jogo um pouco, rushar os laboratórios e chegar no final o quanto antes, tá beleza? Então, vou mostrar pra vocês mais ou menos qual que é o meu passo a passo no 0 até a 0.12 e a gente vai ter uma série aí tutorial também, na época que saía 1.0, né? Mais pra frente a gente vai fazer tudo da 1.0, beleza? E aí mais pra frente, a gente vai ter uma noção também de como é que a gente vai fazer a jogatina até a 1.0, até a gente terminar a história do jogo, que a princípio vem da 1.0 mesmo, tá? Mas vamos lá. Do 0 a 0.12 a gente vai fazer o quê? Já spawnei aqui no meu mapa, tá? Esse vídeo vai ficar longo, essa série vai ficar longa, mas eu já spawnei aqui no meu mapa. Eu vou correr aqui pra gente começar já a fazer os nossos itens, beleza? Não tem muito segredo de silênciozinha, você pegar aqui e analisar os máximos de recursos possíveis, pra gente poder dar seguimento ali e depois entrar no laboratório do Burgway e tudo mais. Vamos lá. Eu vou analisar os primeiros itens, vamos lá. Vou já deixar aqui, ó. Pronto, analisar principalmente a partidinha de fibra, que é a mais importante, que vai dar a cordinha de fibra. A gente já pega aqui e já analisa a corda de fibra também. E eu gosto de fazer o seguinte, eu vou criar inicialmente um machadinho. Deixa eu pegar aqui um machadinho e um martelinho de pedra, tá? Eu não vou fazer arma nesse início aqui. Pronto, o machadinho foi. Martelinho de pedra, tá me faltando corda e tá faltando pedra também. É a maneira, pelo menos, que eu gosto de fazer esse início de jogo, tá? Vou tentar mostrar esse passo a passo pra vocês. Vai ser uma seriezinha que eu não mencionei, então vão ter diversos vídeos do canal nesse mesmo sentido, né? De a gente fazer nesse tipo de situação aqui dentro do Grudeds. Mas, acho que vocês vão conseguir pegar mais ou menos a ideia aí de rush que eu gosto de fazer no Grounded, beleza? Mas vamos lá. Vou fazer o martelinho. Do martelinho a gente já vai dar o segmento pra... Pro formigueiro vermelho. Vou deixar claro aí pra vocês. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. A corda de fibra. Pronto. Temos os dois. Agora a gente já vai seguir pro formigueiro vermelho. Tá? Vocês tão vendo aí minha juventude? É... O capitão Andami chamou tiozão? Então eu tô virando tiozão mesmo. Eu tô virando tiozão estiloso, pelo menos. Mas vamos lá, vamos lá. A gente vai pro formigueiro fazer o quê? A gente vai lá pro nosso querido formigueiro pegar a armadura de abelha. E lá a gente já vai pegar o chip já também. Se você não tem muita noção de localização ainda do formigueiro, não decorou ele e tudo mais. E você preferir fazer aí uma tocha, beleza. Fica seu critério, tá bom? Eu venho meio ruchado, bolado aqui dentro mesmo. Dou uma de louco. Porque isso de jogo, acabo não ligando muito se eu vou morrer. Então eu só tento vir aqui correndo, passando por todo mundo. Pra ir direto ao ponto. Mais simples dessa forma, tá? Ó, já vi que é uma soldier aqui. Deixa eu dar uma... Estamina aqui. Pronto. Lembrando, pra você chegar a parte do chip, você tem que entrar na formigueira e virar à esquerda, tá? Você vai chegar a essa partezinha que a gente tá aqui agora. Tem alguns tuneizinhos que vão te levar até o chip e inclusive uma das partes da armadura de abelha. A gente vai usar em vez de criar armadura nesse começo. Ó lá. Ela tá me seguindo igual doido. Mas vamos lá. Dá pra ignorar, dá pra ignorar. O problema é que às vezes eles têm esses ataques que eles saem voando pra frente e te dão dano. Eu acho isso um mó bugado no Gruded, mas faz parte, né? Do nada, se você tá correndo, você já tá a 3km da formiga e ela te ataca ainda assim. Deixa eu tentar a equipa rapidinha aqui, ó. Pronto. Pra ter um pouquinho de proteçãozinha. Proteção da armadura de abelha não é tão gritante, mas... Pra esse início de jogo vai ajudar bastante. Se você nunca viu a lucreção dessa armadura de abelha, o bom é que você já tá vendo agora. Já fica nítido pra vocês agora. Vamos lá. A gente vai ter mais dois pedaços pra pegar, tá? Um vai tá aqui à minha direita já. A gente já vai chegar nele. E outro vai tá ali no meio, onde costuma ter bastante Soldier Ant. Mas um deles tá aqui, ó. Tem inclusive uma região onde aparece fungo depois que você tampa o gás. Vamos lá. Pronto. Peguei a máscara de abelha. Fechou. Vamos pegar o último pedaço da armadura de abelha e vamos vazar daqui. A gente já pegou a maioria das coisas. Tem um skebzinho aqui pra pegar. Vamos pegar o skebzinho já. Já estamos aqui mesmo, né? Fazer o quê? É mais rápido. Mas vamos lá. A armadura vai tá aqui, ó. O pedaço dela. Pronto. Peguei. Já vou dar umas arpadinhas pelo lado. Não quero treta. Quero evitar o máximo possível de treta. Pronto. Coloquei a minha armadura. Agora a gente consegue voltar pra sair daqui logo. Já voltei aqui. Fui aqui no cantinho e tal. Colocar a armadura. Agora a gente já vai zarpar do formigueiro já pra não ter problema. Não tem nenhum risco. Cai no buraco. Tem que sair por aqui agora. E dar a volta. Cortar. Porque senão vai dar ruimzão. Mas enfim. Seio do formigueiro. Beleza. A gente vai fazer os passos da máquina. A máquina misteriosa, né? E praticamente já vai dar pra gente ter um avanço bem legal nesse início. Eu vou tentar fazer alguns cortes aqui pra não ficar também tão extenso. Como eu mencionei, esse vídeo deve ser extenso. Mas eu também não quero que ele seja tão extenso e cansativo. Eu montei aí alguns cortezinhos pra vocês. Mas vou tentar deixar o mais detalhado possível o meu passo a passo que eu costumo fazer. No grounder já sim que eu faço um savezinho do zero, tá? Ó. Quase morri. Mas não tem problema. Que nem a gente mencionou aí faz parte. Você pode acabar morrendo nessa primeira vez que você vir. Se você não conhece principalmente o formigueiro. Se quiser se armar, colocar uma armadurinha. Recomendo a armadura de nozes, tá? Vale a pena vocês usarem a armadura de nozes. Mas nesse meu caso não utilizo ela normalmente. Vamos lá. Eu não vou nem comer isso aqui. Ainda. Até porque eu já tô com sede. Deixa eu pegar aqui, ó. Botinha. E a gente não vai enfrentar nada a princípio agora. Armadura de abrilha da defesa. Pouca. Vocês tão vendo aí. Dá uma barrinha de defesa. Mas pra ele esse início já serve, tá? Como esse início a gente vai pegar mais é o ácaro aqui e tal. Já dá uma ajuda. Depois a gente vai arquitetar algo lá no lago, coi. Que a gente vai morar um pouquinho aqui. Já dei uma riladinha. Já peguei as coisinhas com elas aqui. A gente vai pra máquina misteriosa agora. Lembrando que a máquina misteriosa são três passos, tá? Isso aí. Kim já jogou e tá ligado. Sabes. Mas pra você que tá iniciando, por exemplo. Se você quer saber como é que faz esse rushzinho. Vai ser mais de boa. Lembrando. Se você tem problema com iluminação. Costuma ficar mais escuro pra você o jogo. Usa uma tocha, tá? Não tem esse problema. Eu já tenho o costume de alguns lugares escuros do jogo. Já me localizo melhor. Então eu não costumo fazer tocha no jogo. Faço só mais avançada pra explorar alguns locais. Mas normalmente eu não faço tocha, tá? Pronto. Quebramos aqui. Faltou o último passozinho. Que é a parte dos ácaros, tá? Esse local aqui que talvez vocês necessitem de tocha. Não vai ser meu caso. Mas, vamos lá. Pronto. Voltei aqui. Já tô aqui no bagulho dos ácaros. Eu tive que dar um cortezinho rápido pra vocês. Só por conta de um carro que tava passando a rua. Mas vamos lá. Vamos matar os ácaros. Eu tô com a life baixa. Mas vamos tentar ficar de boa. Acho que talvez dê pra ficar de boa. Não. Não vai dar não. Eu vou comer uma barrinha lá. Vou ter que voltar pra comer uma barrinha só. Vou voltar aqui porque a life tá muito baixo mesmo. Mas se você tiver ali com a life de boa. Se não foi que nem eu. Tomou muito ataque lá dentro e tal. Pode ficar tranquilo. Que não vai ter muito problema pra você aqui, tá? E daí os ácaros dão um pouco dano e etc. Mas de boa. Mas no meu caso eu tomei 2, 3 hits lá dentro das formigas soldiers. Então, deu ruimzão pra mim. Deixa eu comer uma barrinha só. Pronto. Mais de boa. Metade da vida já tá ok. Dá pra fazer. Lembrando, você quer fazer tocha seiva, tá? Se você tá no início do jogo. Vou mostrar rapidinho ali depois pra vocês. Mas pra fazer tocha. Você tem que pegar, analisar a seiva. Você já vai provavelmente vir no craft da tocha, tá? Aí você já vai conseguir fazer uma tochinha. A de bolor também funciona. Mas a de bolor ela quebra rápido e ela ilumina pouco. Mas também funciona pra você. Que é fazer aí uma tochinha pra poder entrar aqui dentro. E encontrar os ácaros. Vai ter os ácaros que vão estar no chão. Que vai ser um pouquinho mais chato da gente enxergar. Mas os do fio vão ser de boas. Porque vai tá saindo faísca bem onde eles estão. Aqui, por exemplo, tem dois ácaros. Já foi os dois. Já tem mais três pulando aqui. Inclusive pra quem quiser a mutação de defesa perfeita. Indica os ácaros, beleza? Que são os mais bons de você pegar essa mutação. Chegou aqui, quebrou ali. Por que que eu faço o martelo? Pra já coletar esse quartzo que tem aqui. Esse quartizito que tem aqui, ele vai ser fundamental. Deixa eu carregar a estamina, né? Porque tem toda a questão de hits seguidos. Vamos lá. Pronto. Essa aqui é uma região que vai dar respawn nos quartzos. Mas não esses da porta. Vai dar respawn somente os quartzos lá de dentro. Mas é uma ótima localização pra isso, tá? Se a gente inicio de game. E aí não tem tanta oportunidade de chegar em lugares mais extensos pra pegar quartzo. Que nem a própria área do gás. Que tem bastante quartzo. Mas aí você tem toda a precaução de lá. Você pode fazer aqui. Sem problema nenhum, viu gente? Ó, tem bastante quartzo aqui. Vou coletar todos esses quartzo e vou voltar. Prontinho. Já peguei os quartzo. Tô sim. Não recomendo vocês pegarem a pelude de acro. Ela vai ser importante aí. Pra craftar nossa próxima armadura. Claro, a gente não vai craftar ela aqui. A gente não vai craftar ela aqui. Tem mais ali pra frente, beleza? Mas... Já pega a pelude de acro pra já deixar aqui pra sua armadura. Mas fechou. A gente já quebrou a grama. A gente já veio aqui no fio. A gente vai poder agora ativar a primeira cutscene do jogo. Que é a cutscene aqui da máquina misteriosa, beleza? Mas enfim. Eu já mencionei um passo a passo mais pra ruxar o jogo. Pra você que aí... Quer fazer tudo no jogo meio rápido. E usando o mínimo de recursos. Vamos dizer assim, possível. Né? Não é aquele... Vou me preparar totalmente pro jogo. Vou criar 30 mil armaduras. Não. É pra ruxar mesmo. Fazer um passo a passo um pouco mais veloz. Não ponto zero. A gente vai com calma. E a gente faz ali um passo a passo mais de boa. Mas num ritmo mais lento mesmo. Do que mais pra frente aqui. Que a gente vai pegar algo mais rápido. Beleza? Mas... Por enquanto de boa. Primeira cutscene do jogo. Estourou o carvalho. A gente vai ter que ir pra lá depois. Mas primeiro a gente não vai lá. A gente vai ir em seguida lá. Por quê? Já vou mostrar pra vocês. Nosso destino agora vai ser um destino meio perigoso. Mas muito necessário pra quem quer fazer esse rushzinho do jogo. E não ficar tão preocupado em pegar recurso, né? Meu Deus, eu tenho que ir criar uma clava, por exemplo. Calma, velho. Não cria clava agora não. Vai com calma. Vai tranquilos. Vai tranquilos. Não tem muito problema. Vamos com calma. E a gente consegue fazer as coisas mais rápido. Beleza? Com calma fazer as coisas mais rápido é estranho. Mas vamos com calma que não fazer as coisas mais rápido. A gente vai primeiro. Já vou mostrar a utilização no mapa. Pra quem não conhece. Pegar a espada de larva que tem fincada. Pra gente ter uma arma inicialmente. Pra caso a gente necessite dessa arma. Ali pra frente. De vez em quando vem uma larva incomodar. Vem alguma aranha incomodar. Algum bicho incomodar a gente. A gente já tem a espada de larva ali. Pra ficar de boa. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar ela. Eu vou mostrar uma pra vocês pra quem não conhece. É um easter eggzinho do jogo. Referência aí à Excalibur. Que é a espada fincada na pedra. A gente tem aí. Mais uma referência né. Além da Coatana. Que também é assim hoje em dia. Mas tá aqui ó. Tem a espadinha fincada. A gente vai coletar ela. Para de larva apodrecida. E é basicamente nisso. Que a gente vai focar nesse rush do game. Em coisas apodrecidas. Pra você conseguir rushar mais de bom o jogo. Beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui ó. A localização da espada. Pra quem não conhece. Tá na parte de baixo no mapa. Beleza? Pegamos. A gente já vai fugir ali pra frente. Toma cuidado. Essa aqui é uma região que tem bastante lobo no jogo. Então tomem um certo cuidado aqui. E vim por essa região. Beleza? Eu mencionei pra vocês. Que provavelmente já vinha alguma coisa incomodar. Já veio uma larva. Então. Tomem um certo cuidado. É por isso que é bom. A gente já pegar. Essa espadinha inicialmente. Pra esse caso aqui. Ó. Veio duas larvas incomodarem. Eu vou tentar fugir. Porque são duas. E aí a larva. Esspadinha de larva. Ela não dá tanto dano. Eu vou tentar dar uma fuga aqui. Vou ir mais pro lado. Por conta do bombardeiro. Mas pra onde que a gente tá indo? Antes que vocês me perguntem. Pra quem já conhece. Fica mais fácil. Você vai ir pra uma localização. Já conhecida no jogo. Que é o ritual de formigas. Pra quem não sabe. Aqui na sebe. Né? No arbusto. A gente tem no cantinho da parede. Um ritual de formigas sendo feito. Esse ritual a gente encontra. A cabeça de formiga numa mochilinha. Inclusive quero verificar isso. Porque eu tive a impressão. Que isso tinha sido removido. Né? Da última vez que eu joguei. Mas também tem uma clava. De formiga vermelha ali. Pra gente poder pegar. Então a gente vai pegar essa clava. Pra que a gente não precise fazer ela. Pra gente que não precise. Ficar correndo atrás de recurso. Né? Ir atrás dele. Pô. Vou ter que matar a sua gerente. Às vezes eu não sou muito bom em defesa perfeita. Ela me mata. Isso só pra fazer uma clava. Que a gente consegue nesse início de jogo. De graça. Vamos dizer assim né? Então vou dar um correzinho pra lá. Se você quiser. Você já pode emendar e fazer a SEB. Tá? A SEB não tem muito segredo. Você pode fazer ela. Sem armadura. Você pode ruxar a SEB. É possível ruxar a SEB. Tá? Não é a minha ideia inicial. Mas a gente pode tentar fazer isso aqui. No próximo vídeo. A gente já inicia. Puxando a SEB. Beleza? Eu quero só. Dar essa luz. Início de game-mejo pra vocês. Até aqui. Porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas já fica aqui então. Pra gente pegar. A clava. E finalizar. Beleza? Mas vamos lá. Seguindo aqui direto a parede. Você vai ter as aranhas de cedeiras enchendo um pouquinho do saco por aqui. Mas é comum. É o larzinho delas. Se você for esperto. E com calma você consegue passar de boa. Sem chamar a atenção delas. Nenhuma vez. Ali tem um roll signzinho pra coletar também. Inclusive tem um BTU aqui dentro. Fica aqui no canto da parede. Tem um BTUzinho aqui. Se você quiser pegar o BTU. Você pode pegar. Vai começar a transcrição. Os robôzinhos lembrando que. São raw signs. Mas a gente quer esse lado da parede aqui. Eu vou mostrar o Crescendo o Mapa só pra vocês não terem dúvidas. Mas eu tô mostrando o caminho pra chegar até aqui. E muita gente vem aqui as vezes e não encontra ainda assim. O ritual. Tá? Mas tá aqui ó. Na entrada da parede. Mostrando o Crescendo o Mapa pra vocês bem bonitinho. Tá? Não é muito longe. É bem de boinha de você encontrar. E tá aqui o ritual dentro da parede. Ó. Aqui a gente vai ter a nota. Que é pra fazer esse Totem de Formiga. A Clava Apodrecida. Que vai ser a nossa arma até o final aí. Quase do jogo né. Até o final. E as cabecinhas. Das formigas vermelhas também. Beleza? Clava tá com nós. Clava Apodrecida. Vai ser a nossa arma por uma boa parte do jogo agora. A gente talvez acabe até matando a Broody com ela. Tem esse detalhe tá? Talvez a Broody seja morta com essa clava. Eu não tenho certeza que eu vou ir com ela. Mas vai depender da quantidade que a gente pensa que a gente conseguir pelo jogo. Beleza? Mas enfim. Eu vou finalizar essa primeira parte por aqui. Lembrando uma parte de Rush. Pra quem quer rushar aí os laboratórios. Que quer fazer o mais rápido possível. Sem usar tantos recursos. Ficar farmando recursos e etc. Então. Pra quem tem um pouco mais de experiência no jogo. Fica mais fácil fazer isso. As vezes a galera tá iniciando um servido zero. Pra quem não tem. É evitar tomar dano. Pra quem quiser aí nesse início. Eu posso indicar fazer um escuro de gurgulho. Tá? Pra você usar com uma espada de live. Uma agulha de mosquito. Inicialmente. Em vez de usar uma clava. Porque a clava é mais pra defesa perfeita principalmente. Tá? Mas vamos lá meus queridos. Vou ficando por aqui. Aguardem que a gente já já continua isso. E a gente vai fazer o laboratório da SEB. E o laboratório do Caravalha. Que é o Burgo. Aí no próximo videozinho. Beleza? Mas esse é o início dessa série. Me diz aí o que vocês querem ver. O quanto antes. Né? Vocês querem que a gente faça primeiro. De alguma. Alguma preferência de vocês. Deixem aí no comentário. Inclusive. Como é que vocês costumam fazer esse início de jogo. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e ativa o sininho das notificações. É isso. Vô, eu falo e fui.